E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia para você que está assistindo esse vídeo aqui logo pela manhã, né? Eu pulei da cama, literalmente caí da cama na verdade, para gravar esse vídeo para vocês. Inclusive eu coloquei aqui no título, né? A melhor notícia do dia, mas eu acho que são duas grandes notícias, né? Hoje não venho trazer coisa ruim não. Então já chega no vídeo aqui deixando o like, por favorzinho, se inscrevendo aqui no canal e ativando também o sininho de notificação aí para você não perder nada sobre o verdão. Gente, eu estou postando vídeo todos os dias, às vezes dois vídeos por dia. Então verifica se o YouTube está entregando esses vídeos para você. Se não, tira a inscrição, coloca de novo, ativa o sininho de novo, porque às vezes precisa fazer esses negocinhos aí para o YouTube voltar a mandar os vídeos para você. Mas não fique esperando notificação do YouTube. Entra aqui no canal e fala, será que a Cássia trouxe a informação do Palmeiras? Mas dificilmente eu não estarei aqui falando sobre o Palmeiras, né, gente? Só o dia que não tem nada mesmo. Mas vamos lá. Sem enrolação, duas grandes notícias. Vou começar pela primeira grande notícia. Vou começar falando da Leila e o que a Leila está fazendo de bom, o que a Leila está fazendo nos bastidores aí. Bom, gente, vamos lá. Para quem gosta do Abel, para quem quer a permanência do Abel, e eu sou uma dessas pessoas, já defendi muito o Abel aqui, sempre falei que eu acho que o Abel merecia um time que ele quer, sabe? Tipo, jogadores que ele quer, ele montar a equipe que ele quer, eu acho que ele merecia isso. E o que a Leila está fazendo? Nos bastidores ela está agindo. Ela está ligando constantemente, conversando com a esposa do Abel, gente, para que conseguindo, tentando convencer a esposa dele a vir morar aqui no Brasil. Porque de verdade, aquilo que eu trouxe para vocês é real. Lembra que eu falei, está surgindo especulações e um monte de gente atrás do Abel, blá, 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 mas gente, a Leila deixou muito claro que ela quer o Abel aqui. E isso demonstra que é verdade, que realmente a Leila quer o Abel na próxima gestão dela, ou o Abel ganhando ou perdendo a Libertadores. Inclusive a mulher do Abel disse que vai estar lá em Montevidéu junto com o Abel para dar aquela força, eu acho isso importantíssimo. E, como eu falei, a Leila está tentando convencer ela e as filhas a virem a morar aqui no Brasil. Pelo menos pelos próximos, a Leila pensa nele pelo menos pelos primeiros seis meses para ver como vai ser. E eu acho que por tudo, mesmo que o Abel não traga essa Libertadores, que a gente está sonhando muito, mas por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, eu acho que era merecido, sim, ele ter os jogadores à disposição, montar o time que ele quiser. Falaram, Abel, você quer essa peça? Não, essa eu não quero. Ah, mas essa eu quero. Então, eu acho importantíssimo. E parabéns... Eita, gente, bati no microfone aqui. E parabéns, Leila, por estar agindo aí nos bastidores, né? Já estou gostando, já está fazendo mais que o Galiote, tá bom? Então, a primeira informação boa era essa. E a segunda informação boa, antes que os mimizentos venham aqui encher o meu saco e falar. Mas eu, por que você acha que isso é boa notícia? Vamos lá, gente. Eu estava lendo uma reportagem do nosso palestra, no qual o Deverson já está recebendo sondagens de um clube lá da Turquia, tá bom? Foi procurado o staff do jogador e ele falou que o futuro do Deverson aqui é incerto, tá? A gente já imaginava que o futuro dele seria incerto, porque é um jogador que eu acho que não está nos planos do Palmeiras, né? Da Leila, que seja, continuar aqui. Já foi importante algumas vezes, mas eu acho que muito pouco, perto do valor que ele custou ao Palmeiras, perto da posição do jogador que ele é, de tantos e tantos gols que ele deveria ter feito. Não é um jogador que me agrada, eu nunca escondi isso de vocês, tá? Se você defende o Deverson, se você gosta dele. Mas, inclusive, gente, inclusive, vou fazer uma promessa aqui para vocês. Vocês sabem que eu sou de cumprir todas as minhas promessas. Porque, assim, né? Quando eu faço promessa de tatuagem, eu acho que é fácil, porque é uma coisa que eu gosto de tatuar. Mas, gente, se o Deverson fizer o gol do Libertadores, o gol do título do Palmeiras, eu juro que eu vou com cartaz na porta do CT até o Deverson sair escrito, desculpa, Deverson. Gente, de verdade. Mesmo assim, eu vou querer que ele saia do Palmeiras? Mesmo assim. Mas eu vou na porta do CT com cartaz escrito, desculpa, Deverson. Enfim, eu me mostro aqui para vocês. Promessa, gente, promessa. Eu acho difícil isso acontecer, porque eu nem sei se o Deverson entra para esse jogo, né? Acredito que a opção mesmo vai ser o Luiz Adriano. Mas pode ser que o Abel, né? Tente colocar o Deverson aí no segundo tempo. Ninguém pode questionar as substituições do Abel, porque, né, costuma dar certo. Mas é isso, gente. Eu acho uma excelente notícia, porque a gente já está fadigado do Deverson. Quando o Deverson voltou, a torcida enlouqueceu. Eu mesmo enlouqueci. Então, eu acho que, assim, não tem mais o que o Deverson fazer aqui no Palmeiras, a não ser que ele queira fazer o título da Libertadores. Como eu falei aí, está tudo lindo, tá bom? É a minha opinião. Para mim, foi duas excelentes notícias. Eu acho que realmente o Palmeiras precisa decidir o futuro do Deverson. A gente precisa pensar para frente. A gente precisa de outros jogadores. Se vocês falam em reformulação, não adianta eu ficar falando em reformulação e pedindo o Deverson aqui por pena, por gratidão, por alguma coisa, enfim. Minha opinião sincera sobre isso. Mas deixa aqui nos comentários. Estou curiosa para saber o que você achou dessas duas informações, principalmente a da Leila, né? O que vocês acharam da Leila estar conversando para que a esposa do Abel venha? E também essa sobre o Deverson, né? Querem a permanência do Deverson? Ficaram felizes em saber que já tem clubes sondando o Deverson? Gente, eu confesso para vocês porque eu me surpreendo. Como que o Deverson tem mercado, né? Como que os clubes olham para o Deverson? Amém, torcida. Amém. Tamo junto, família. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde. A gente se vê aí. Até mais. E avante palestra. Meu Deus, agora que eu percebi que a minha cara está inchada, meus olhos estão inchados, mas beleza. Importante a informação do Palmeiras. Tamo junto, família. Um beijo. Um abraço. Até mais. E deixa o like agora se você não deixou no começo do vídeo. Tamo junto. Até mais. Avante palestra.